Aí, vamos começar por baixo aqui, subindo, ó, esse Marques aqui, ó, atacante com 3, 5, fintas 2 estrelas, porcaria, Brian, atacante com 4, 5, 1, 8, 5, fintas 2 estrelas também, arreaga zagueiro, eu acho que eu já olhei, Lenglec já olhei, Rosales, lateral 5, 3, time iniciante, Vila Nueva, zagueiro, lento, mas bem forte, também time iniciante eu nem usaria, bote, meia direita, 5, 3, bastante velô, mas infelizmente uma carta sem muitos atributos gerais, Pra time iniciante, upado, pra meia esquerda pode ser legal, pulido, atacante, 5, 3, ger 96, 3 de fintas, se analisarmos também a agilidade até que tá legal, talvez pra jogar de dupla carta, boa, Lennon, que não é o cantor, é o lateral, se a gente analisar, ok, bastante físico, fôlego top, 5, 2 de perna, time iniciante usa também, É, Johnny Cardoso, que hoje inclusive logo cedo eu falei que era panamenho, tá rapaziada, e esse Johnny aqui, na realidade parece que é o que jogou no Inter, Teve até um anil no vídeo que corrigiu, mas ali o fôlego zoado, ficha dele tá até ok pra um volante, 5, 2, Matheus, irmão do Moisés, ex-Palmeiras e América, 3, 5, elasticidade top, posicionamento legal, cartinha interessante, hein galera, Upado pode fazer uma frente aí, tá com a estatura base, né, 1,90 é o mínimo aí pra um goleiro performar num nível mais alto, talvez, Mas goleiro é aquele papo, né, é só testando, Álvares, Álvares é um volante bem legal, tá galera, Ó, 5, 3, não é de tanta agilidade, mas é de bastante físico, né, se a gente analisar a dedicação média alta, ok, Fôlego dele tá top, essa cartupada aqui eu usaria, tá tropa, mesmo tendo 2 de fintas, tá, se você é um cara que usa, por exemplo, João Palinha, facilmente você usa o Álvares, beleza, Jimenez, atacante, não tem tanta velô, a finalização tá legal, Fôlego tá ruim, fintas tão ruins, se a gente analisar, é um jogador de mais físico, jogada aérea um pouco mais qualificada, Dedicação ao jogo horrorosa, deixa eu ver a dedicação do Álvares, que eu esqueci e pulei, ó, a dedicação dele tá top, tá, Essa cartinha do Álvares até agora é a melhor, beleza? Beleza? Herrera volante, rapaziada, ó, se a gente parar pra analisar, geralmente vem de MC, 3, 5, 4,5 de fôlego, 3 de fintas, Ficha bem completinha, outro volante legal, tá, galera, dedicação alta alta, estatura boa, mais uma carta legal, beleza? Beleza? Jimenez, agora o Santiago, que joga no Feyenoord, aceleração e pique dele tão legais, fôlego dele tá ok, Fintas 3 estrelas, agilidade top, força bacana, principalmente pensando na estatura, finalização legal, dedicação alta baixa. Pra um time iniciante também usaria, tá, galera? Até porque essa dedicação alta baixa, o fôlego dele não deve comprometer, se ele usar de calcanhar, por exemplo, acho que dá, e vai. Carlos Vela, 102, 3, 5, né, não tem perna invertida, 4 de fôlego, 4 de fintas, geralmente, galera, pra um ponta não ter perna invertida, Eu gosto que ele tenha agilidade pra fazer linha de fundo, que é tipo o caso do Adama Traoré, aí ele tem aceleração e pique top, A agilidade dele tá alta também, força dele tá normal, finalização dele tá bacana, passes dele também tão bons, Se fizer um ponto esquerda, galera, eu acho que vai, atacante. Cartinha trolladinha, tá, galera, porque a ficha dela tá boa, beleza? E o último aqui dos jogadores do evento de Dia dos Mortos é o Darwin Nunes, que aí sempre trola, né? Já meteram aqui, é, 5, 3, aí já sacanearam a carta, físico dele roubadaço, olha essa força, 101, que absurdo. Condução dele tá legal também, finalização ok, poderia ser melhor, técnica dele muito ruim, Impule cabeceio, galera, ó, pra quem gosta de jogar cruzando na área aí, ó, cartinha pra cruzador safado. Se ele tivesse um 5, 4 de perna, galera, ia ser uma carta bem top, tá? Dedicação alta alta, é, esse alta alta pode tirar ele bastante da área, esse que é o ponto. Mas é uma carta que dá pra usar, tá? Tá? Mas tem os seus defeitos. Até teve um maninho que perguntou se o Álvares fazia zagueiro. Calma aí, deixa eu ver se faz. Ó, ele faz MC, zagueiro não. Mas pra volante, ô... 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 Ô, Hassachi. Pra volante, cara, a carta tá muito boa, tá? Você, principalmente, que gosta de volante que sai pouco, que marca mais, tem até disputa divididas, mano. O Darwin e o Luiz sacanearam ele, galera, 5-3 sacaneado, tá? É, tem algumas cartas, mano, que elas estão muito avacalhadas. Assim, vamos olhar aqui a carta do Campos, rapaziada. O Campos, galera, é aquele papo, né? Ele é o goleiro salves quem puder. Esse que é o ponto. Você chuta no gol, meu parceiro. É só rezar. Como já dizia... É... William Bigode. Pra Gustavo Scarpa, é o tipo de goleiro que ora que alguém queima no gol. Escapinha, a única coisa que a gente pode fazer é o que a gente sabe fazer de melhor. Orar. Porque com essa altura aqui, meu parceiro, eu já espero problema muito sério. Muito sério. Muito sério pra ti. Essa carta aqui era animal no evento TOT, tá? Arrisco a dizer pra vocês que era um dos melhores atacantes do jogo. Na época. Beleza, ó? 4 de folha e 4 de fintas legais. 5-4, ok. É um jogador de 1-7-6. Mas tem um ritmo absurdo. Uma condução top. Uma força extremamente absurda também. Uma finalização top, hein, galera? Cartinha com média-média. O único ponto é que esse média-média tira ela da área, né? Aí vira uma carta boa pra jogar de dupla. Esse que é o ponto, ó. E ainda tem força no cabeceio. Com certeza, você que tá aí do outro lado vai tomar gol de jogada aérea dessa lenda, tá? No auge do seu zoom em 76. Já aguarde e se prepare. E aí E aí E aí E aí E aí